Por isso eu, pregador, eu não estou aqui para dizer o que Deus faz, porque a criação já se encarrega disso. Eu estou aqui para dizer o que Deus é. Amém? A criação já mostra o que Ele faz. Todos os dias ela está mostrando, um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala. Ouve-se a sua voz. Mas nós, os homens, as mulheres, nós estamos aqui para manifestar quem Deus é. Deus é pai, Deus é amigo. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. São tempos de pactos profundos com Deus. É no tempo que Faraó endemoniou e mandou matar os meninos que nasceu Moisés. É no tempo que Herodes endemoniou, mandou matar os meninos e nasceu Jesus. Então não olha para a demanda da terra. Olha para o seu ventre profético e veja o que você pode gerar nesse tempo de caos. O que é que você pode gerar nesse tempo de caos? Não precisa de outro fundamento. O fogo provará o que você está fazendo.